Meu pastão genios, compositor e corrozão gatinha louca, tamo junto papai essa é sua Bora J.P. Que o mundo fizeram, pás S.C.R.C.T.S. é potência Liga o teclado que o paredão vai tocar Aumenta o grave que o paredão vai tremer Pegue uma dose, chama a sua mina aí Eu vou chamar a minha aqui e o couro vai comer E você é grave que o paredão vai tocar Aumenta o grave que o paredão vai tremer Pegue uma dose, chama a sua mina aí Eu vou chamar a minha aqui e o couro vai comer E joga água, e joga água no terreiro É poeira subindo e não fazendo piseiro E joga água, e joga água no terreiro É poeira subindo e vai fazendo o piseiro Porriba, porriba É desse jeito que eu danço com as meninas Porriba, porriba É desse jeito que eu danço com as meninas Eu passo o rapaz dos braços Gerendo o paredão, turma, bota e só falta um júri Ligo o teclado que o paredão vai tocar Não é do grave que o paredão vai tremer Pegue uma dose, chama sua minaí Eu vou chamar a minha aqui e o couro vai comer Ligo o teclado que o paredão vai tocar Não é do grave que o paredão vai tremer Pegue uma dose, chama sua minaí Eu vou chamar a minha aqui e o couro vai comer E joga água, e joga água no terreiro É poeira subindo e vai fazendo o piseiro E joga água, e joga água no terreiro É poeira subindo e vai fazendo o piseiro Porriba, porriba É desse jeito que eu danço com as meninas Porriba, porriba É desse jeito que eu danço com as meninas Meu parceiro, o gato do paredão Tão junto, papai Luciano do paredão Ande! É diferente! Eu vou chamar a minha aqui e 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 eu vou chamar a